Quem que eu puder ajudar na minha caixinha aí ó Bora simbora que ela é uma pisadinha ao filho Eu tava na balada com meu parceiro do tú Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro do tú Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi Olha mamãe, que é mamãe? Ei mamãe, que é mamãe? Vai de rodovinha, sozinha desse jeito Mamãe, que é mamãe? Ei mamãe, que é mamãe? Vai de rodovinha, sozinha desse jeito Isso que peitão, isso que burdão Isso que peitão, isso que burdão Isso que peitão, ai meu Deus que mulherão Eu tava na balada com meu parceiro do tú Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi Eu tava na balada com meu parceiro do tú Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele Vai, 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 vai Olha mamãe, que é mamãe? Ei, vai de rodovinha, sozinha desse jeito Mamãe, que é mamãe? Ei mamãe, que é mamãe? Vai de rodovinha, sozinha desse jeito Vai, isque peitão, isque botão Isque peitão, isque botão Isque peitão Ai meu Deus, vai matar o alemão Vai, isque botão Chama, chama Quem tem que poder colaborar com a minha caixinha aí Se ele puder dar força de coração aí Quem tem coragem de dar ajuda aí com a patologia na caixinha aí Quem puder ajudar na minha caixinha, gente aí É de Fortaleza, Ceará Vai, galera, ouvir Ajuda aí pra minha sogra morrer Valeu De Fortaleza, Ceará É açaí dele, galera, açaí dele Vai, galera Vai, galera, ouvir Dome, mas eu sei comigo que o amor é melhor Me pegar, abraçar, ele me ver Olha o meu conforto, você quer sair de nós Vai, galera! É de Fortaleza, Ceará! É alemão da pitadinha, diretamente de Fortaleza, Ceará! Quem puder ajudar na minha caixinha aí, ó Vai, saideira pra vocês, Alvim! Vai, galera! E já foi, já foi, já foi, já foi Fica cruz, ficou de dor, me amarrou Foi seu cheiro, seu sabor, me atrasa Olha o meu conforto, você quer sair de nós Vai, galera! Vai, vem bailar, vem dançar Fortaleza, Ceará! Diretamente de Fortaleza, Ceará! E pegar, abraçar, ele me ver Quando você fez a história de amor É de Fortaleza, Ceará! Bora, galera! Alvim! Quem puder ajudar na caixinha da gente aí, ó Alvim! Vai na cabeça, mancaí, vai! Vai! Siga a minha amiga do Pix aí Passa!